Vem pra cá, vem! Léo da Lagoa! Ah, primeiramente, quando eu subo no Baile da Paz, eu sou protagonista e porta-voz da galera do Sombra, mas eu sou toda a galera da FAP. E eu disse aos caras que estão no cadeado da dor que a liberdade tarda, mas não falha. Todo mundo tá ligado, né? Os irmãozinhos da gente que queriam estar aqui. Parabéns de Ravengar hoje da VS, galera da VS. Tamo junto, hein? Assim, ó. Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra Só me serviu pra ver quem veste e não veste Só minha dona e minha coroa Foi dez a dez e me deixou de boa E aqueles que abandonou Tem nada não Deus abençoou O mandador não vou mandar sentença Falou demais na minha ausência Oh, canta aí Segura Alexandre, obrigado pela oportunidade Papa Toda a galera do Baile da Paz DJ Jantz, que é meu amigo até no brega Solta, Adriano E aí, Cazé Vai! Enquanto às vezes o mal bateu em minha porta Bagulho doido tava me dando revolta Mas mesmo assim eu me firmei com o pé no chão Vou me levar pro caminho da perdição Às vezes eu te puxei para o meu lado Sempre no certo e você indo pro errado Cantor de rapper e chumilde da favela E eu fui criado Mesmo assim a mente não foi corrompida Demor a Deus eu tenho amor à minha vida Foi muitos, mano, que eu vi partir assim Por isso que eu não quero ter Mente vazia é oficina do diabo Eu te falei pra não partir pra aquele assalto Tentou a sorte, mas sofreu a liberdade E hoje tá sofrendo assim Atrai Mesmo sofrendo a palavra é E aí, Mortinho Vou te dizer, meu mano, galera da PV Por que tu tá nessa? Conta aí, porra Alô, bolado, bolão É nóis Escolheu a vida do crime, mano E não usou o tom que Deus te deu Você não deve É a SAP, mané É, ô, ô Escolheu a vida do crime, mano Agora, agora, meu sombra, meu sombra, então Vai Só tem batedores do meu galerão E o SB Batedores é meu galerão Vai E o F começou E eu voltei no empalo Com um novo pancadão Divulgando o meu Vasco Vai se ligar E comédia Nunca vou te dizer Sou da galera do sombra E o meu bonde é SB Quando rola uma baile aqui O comando era nóis E no tempo lá do teu Era um bonde que destrói E por isso que eu digo a vocês Que em casa amarela SB bonde do meu CKV tem a torre Agora tu se ligou no sistema Que o som é sinistro Além da rivalidade É o bonde mais temido Quando eu tiro onda na FAP Sempre boto terror Léo da Lagoa sou eu mesmo O porta-voz dos batedores Só tem batedores No meu galerão DJ Janssen SB Batedores É meu galerão É Rio Casa Amarela